Olá, bom dia. Lula e Alckmin são diplomados pela justiça eleitoral e estão aptos para tomar posse. Protestos em Brasília. Ministro da Justiça afirma que nada justifica as cenas lamentáveis de destruição. Salário mínimo será de R$ 1.302,00 a partir de 1º de janeiro. Terça-feira, 13 de dezembro. O Brasil em Dia já está no ar. São 8 horas da manhã e estamos ao vivo também pelas redes sociais. O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva e o vice-geral do Alckmin foram diplomados nesta segunda-feira no Tribunal Superior Eleitoral em Brasília. Cerca de 400 convidados participaram da cerimônia. A cerimônia teve início com a execução do hino nacional pela fanfarra do 1º Regimento de Cavalaria de Guardas, os Dragões da Independência. Em seguida, depois de ler o teor dos diplomas, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, entregou certificados ao presidente da República eleito, Luiz Inácio Lula da Silva e ao vice-geral do Alckmin. Lula dedicou o diploma ao povo brasileiro e disse trabalhar para cumprir os compromissos firmados. Falei todos os esforços para, juntamente com o meu querido companheiro Geraldo Alckmin, cumprir o compromisso que assumi não apenas durante a campanha, mas ao longo de toda uma vida. fazer do Brasil um país mais desenvolvido e mais justo, com a garantia de dignidade e qualidade de vida para todos os brasileiros, sobretudo para as pessoas mais necessitadas. O presidente eleito também aproveitou o discurso para fazer uma defesa da democracia. A democracia não nasce por geração espontânea. Ela precisa ser semeada, cultivada, cuidado com muito carinho por cada um e a cada dia, para que a colheita seja generosa para todos. Esta é a 12ª sessão solene de diplomação realizada no país. O rito marca o fim do processo eleitoral e foi realizado pela primeira vez em 1946. É com a diplomação que a justiça eleitoral atesta que os candidatos foram efetivamente eleitos pelo povo e por isso estão aptos a assumirem seus cargos. É com o compromisso de construir um verdadeiro Estado democrático, garantir a normalidade institucional e lutar contra todas as formas de injustiça que recebo pela terceira vez. O diploma de presidente eleito do Brasil em nome da liberdade, da dignidade e da felicidade do povo brasileiro. Grupos de manifestantes praticaram atos violentos de protesto ontem à noite em Brasília após o Supremo Tribunal Federal determinar a prisão temporária do indígena José Acácio Sereri Chavante por práticas consideradas antidemocráticas. Policiais do Distrito Federal tiveram que agir para garantir a segurança. Vamos conversar com o repórter Glauco de Queiroz, que tem mais informações para a gente. Bom dia, Glauco. Olá, Mara. Bom dia para você, bom dia a todos. Os manifestantes iniciaram os protestos por volta das 10 horas da noite de ontem, ali no setor hoteleiro norte e parte do eixo monumental região central aqui de Brasília. Segundo a Polícia Militar do Distrito Federal, eles colocaram fogo em carros e ônibus e alguns deles tentaram invadir o edifício sede da Polícia Federal, que fica ali na mesma região, situação que foi controlada pelo batalhão de choque e equipe de operações especiais da Polícia Militar. A Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal reforçou a segurança ali na área e restringiu o acesso de veículos à esplanada dos ministérios, à Praça dos Três Poderes e ainda em outras vias próximas aos distúrbios. Quanto à situação de José Acácio Sereri Chavante, ele é acusado de condutas ilícitas em atos antidemocráticos. A Polícia Federal informou que Sereri Chavante foi preso e está acompanhado de advogados. A prisão foi solicitada pela Procuradoria-Geral da República pelo prazo de 10 dias para garantir a ordem pública. Nas redes sociais, o atual ministro da Segurança Pública e Justiça, Anderson Torres, condenou os ataques dizendo que nada justifica as cenas lamentáveis em Brasília. Ele agradeceu o empenho da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal e disse que tudo será apurado. O senador eleito, Flávio Dino, é indicado para assumir o Ministério da Justiça e Segurança Pública no futuro governo, falou ontem à noite sobre esse assunto. Vamos acompanhar. As medidas de responsabilização já adotadas, as que foram adotadas hoje e as que serão adotadas do Aravante, irão prosseguir. Não há nenhuma hipótese de haver passos atrás na garantia da lei, da ordem pública, em razão de violência. O Estado Democrático de Direito tem mais do que o direito, tem o dever de agir. Olha, Flávio Dino também disse que ontem, em nenhum momento, o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, esteve em risco, né, em função dessas manifestações. Eu volto com você, Mara. Obrigada, Glauco. A partir de 1º de janeiro, o salário mínimo será de R$ 1.302,00, aumento de R$ 90,00, já que o valor do salário atual é de R$ 1.212,00. A correção representa um ganho real em torno de 1,5%. A medida provisória, ditada pelo presidente Jair Bolsonaro, foi publicada ontem em edição extra do Diário Oficial da União. A MP ainda precisa ser analisada pelo Congresso Nacional e o valor poderá sofrer alteração. Agora vamos falar de um assunto delicado, que é o suicídio. Um ato extremo que acaba sendo cometido em momento de desespero. Pensando em capacitar professores, agentes de saúde e assistentes sociais, o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos criou um curso para que eles possam perceber sinais e saber como lidar com pessoas que têm esse tipo de perfil. Segundo a Organização Mundial da Saúde, mais de 700 mil pessoas se suicidam todo ano. Ou seja, há um suicídio em cada 100 atestados de óbito registrados. No Brasil, são cerca de 14 mil suicídios por ano, 38 por dia. É a quarta causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos, depois de acidentes no trânsito, tuberculose e violência interpessoal. Os homens tiram mais a própria vida do que as mulheres. Normalmente o homem usa armas de fogo. As mulheres, quando elas tentam, normalmente elas usam medicações. É um fenômeno tão complexo que pode envolver diversos fatores, desde psicológicos, patológicos e até genéticos. Os casos aumentaram durante a pandemia e normalmente o potencial suicida dá sinais antes de cometer o ato extremo. Existem quadros psiquiátricos que podem ter a tendência da pessoa cometer um suicídio, como por exemplo, transtorno borderline, quadros depressivos de ansiedade, o transtorno bipolar. E aí esses quadros teriam uma predisposição maior. Mas é bom a gente identificar o isolamento do indivíduo. A questão da automutilação, ela é a forma um pouco mais clara da gente identificar uma tendência suicida. Para capacitar professores, conselheiros tutelares, assistentes sociais, agentes de segurança pública e de saúde a lidar com o problema, o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos lançou um curso sobre automutilação e suicídio, disponível online na plataforma da Escola Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, a Indica. A capacitação é gratuita e há um certificado após a conclusão. O curso trabalha a questão dos mitos, a desconstrução desses mitos, a prevenção, o preparo da família, diante de uma situação dessa, não relativizar. Viajar por todo o Brasil em trailers e motorhomes é o caravanismo que tem ganhado força aqui no país. E a prática conta com o apoio do Ministério do Turismo. Viajar sem rumo e sem pressa na própria casa é mais ou menos assim a vida dos praticantes do caravanismo, que é o turismo feito com veículos de recreação, como trailers e motorhomes. Esse casal está na estrada, ou melhor, com a casa na estrada há 10 anos e a próxima viagem já está marcada. No final do ano a gente já pega a estrada. Sem pressa e você tem casa, né? Se tem alguém ali doido para passar, você deixa embora, você está na sua casa. Com uma malha rodoviária de mais de 120 mil quilômetros de extensão e incentivos do governo, o caravanismo tem ganhado força no Brasil. No Ministério do Turismo estamos atentos a esta tendência e a necessidade de desenvolver e proporcionar mais infraestrutura para os viajantes que apreciam esta modalidade. Segundo o Ministério do Turismo, o número de acampamentos de brasileiros que buscam trazer o conforto de suas casas sobre quatro rodas cresceu 36% nos últimos seis meses, passando de 465 para 632 acampamentos até o final de junho deste ano. O Ministério do Turismo identificou a necessidade de diferenciar os espaços ao longo de rodovias voltadas para os turistas, daquelas construídas para os caminhoneiros. Além disso, foram selecionadas 30 rotas turísticas para receber recursos do programa Investe Turismo. Esse empresário de São Paulo conta que a demanda por motorhomes aumentou muito nos últimos dois anos. As profissões estão mudando, estão evoluindo bastante. Então, eu já montei carros aqui para várias pessoas que estão morando e trabalhando. Então, hoje em dia, as pessoas conseguem trabalhar remotamente. É isso aí, um sonho em quatro rodas. E a Embratur quer atrair turistas dos países vizinhos divulgando a natureza, a gastronomia, a cultura e a simpatia do brasileiro. A campanha, direcionada à América Latina, exalta o clima festivo do verão brasileiro. Mais de um milhão de passagens aéreas já foram compradas por turistas estrangeiros com destino ao Brasil neste verão. A Embratur quer ampliar este número e faz um convite aos viajantes argentinos, panamenhos, peruanos, chilenos. Vem viver o calor do Brasil. Esse pessoal é em torno de quase 50% dos turistas estrangeiros que vêm para o Brasil. Nós estamos saindo na vanguarda nessa recuperação econômica no período pós-pandemia. O objetivo é consolidar o nosso país como destino sul-americano mais completo em termos de atrações. A campanha já está no exterior pela TV, jornal e internet. Praia, sol, floresta, festa, aventura, todos esses cenários estão presentes na campanha do governo que também evidencia a animação e a receptividade do brasileiro. Tudo que você quiser hoje o Brasil tem. O que nós oferecemos? Um país maravilhoso, um país com as praias belíssimas. Porto de Galinha, Jericoacoara, você vai no Jalapão, você vai em Bonito, no Mato Grosso do Sul, você vai em Barcelos, lá no Rio Negro. A Argentina, Andréa, sempre sonhou em conhecer o Brasil. A animada conta que vai passar o Réveillon no Rio de Janeiro e já tem um roteiro pronto para cada dia de férias. O litoral brasileiro tem praias mais convidativas, mais quentes, então quer curtir um pouco as praias do Rio, mas também conhecer a famosa festa de Réveillon que acontece no Rio de Janeiro. Depois, ao visitar a cidade, explorar sua arquitetura. Tem interesse em conhecer os lugares e um pouco de toda a cultura carioca. que acho superinteressante, superalegre. Eu amo um pouco a cultura carioca, que me parece superinteressante e superalegre. Que bom! Turismo em alta no Brasil. É isso. A gente fica por aqui. Para rever as reportagens, acesse as redes sociais da TV Brasil. Uma ótima terça-feira para você e nos vemos novamente amanhã. O Brasil em Dia começa às 8 horas da manhã em ponto. Até lá. Tchau. 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 Tchau.